Bom dia, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Caio, Caio Rego. Eu vou falar com vocês aqui um pouco sobre esse software livre, o Shibo, que eu tive algumas experiências com ele recentemente, para trabalho com sinalização digital. Deixa eu me apresentar um pouco antes. Aqui meu nome completo, Richard Caio Silva Rego. Eu sou analista da Universidade Federal do Oeste do Pará. Eu sou paraense, sou lá de Santarém. E o Cleisson trabalha comigo lá na Universidade. Ele seria também palestrante aqui, mas não pôde vir ao evento. Eu pude vir porque estou morando em Santa Maria, aqui próximo, fazendo mestrado. Estou no mestrado em Ciência da Computação. Lá na Universidade, eu tenho trabalhado com segurança da informação. Eu era coordenador de segurança da informação lá antes de vir para o mestrado, até o final do ano passado. E dentro dos trabalhos lá que eu fazia, acabou surgindo uma possibilidade lá de a gente implementar uma TV corporativa, os nomes variam muito. A sinalização digital, digital signage do inglês, mural eletrônico, como a comunicação assumiu lá esse trabalho. E que nós tínhamos uma TV interna lá, que era um serviço da Capes, chamada Capes TV. E foi descontinuado pela Capes. Então, a gente tinha dentro das bibliotecas alguns televisores, onde ficavam passando algumas informações da Capes e algumas informações da Universidade. Esse serviço da Capes foi descontinuado. E, como eu falei, eu trabalhava com segurança da informação lá. Mas, por uma experiência anterior minha, que eu fui sócio de uma empresa de publicidade digital, eles pediram a minha ajuda para trabalhar com isso. Porque essa empresa que eu fundei junto com um amigo meu, a gente começou fazendo publicidade dentro dos ônibus. A gente colocou monitores nos ônibus da cidade lá para fazer propaganda. Depois, nós passamos a colocar em alguns pontos fixos também. Enfim, a publicidade do digital signage é isso. Você colocar monitores em pontos de grande movimentação de pessoas para que você possa fazer publicidade. Então, por conta dessa experiência minha, o diretor lá do meu setor, do CETIC, me pediu ajuda para ver o que a gente poderia fazer para aproveitar aquela infraestrutura que já tinha ali da TV Capes. E aí, eu lembrei de um software que eu tinha pesquisado, que era o Shibo, e comecei a estudar ele, para ver se ele seria uma boa solução para atender essa infraestrutura que já existia lá. Então, o Shibo, ele é uma plataforma de sinalização digital, bastante completa. Quando eu pesquisei ele, quando eu ainda era sócio dessa empresa, uns 5 anos atrás, ele ainda estava bastante verde ainda, não estava bem maduro ainda para a implementação. Mas aí, já mais recentemente, eu voltei a estudar ele, dei uma olhada e comecei a implantar ele na universidade. E ele se mostrou bastante eficiente, melhorou bastante. A gente sabe que no software livre, o desenvolvimento colaborativo ajuda bastante. Então, ele se desenvolveu bem. Ele tem bastante tempo já de existência, ele foi criado em 2004, surgiu de um projeto acadêmico. Não vou entrar muito em detalhes aqui. Só para citar, em 2009 ele se tornou um projeto de código aberto, com licença AGPL, ele possui essa licença até hoje. Ou seja, ele vai permanecer livre, sempre. Em 2011, a empresa que mantém ele, lógico, precisar de recursos para se manter, eles criaram um serviço de hospedagem na nuvem, então ele é um software livre, mas se você não quiser ter o trabalho de instalar um servidor seu, próprio, ele já te dá uma hospedagem pronta, para você só botar a sua rede de TV corporativa para funcionar. Em 2013, eles criaram também um cliente para dispositivo Android, porque dentro desse ramo de sinalização digital, até um tempo atrás, ou você utilizava os computadores o menor possível que você pudesse, porque você tem uma TV que está instalada no meio de um shopping, lá dentro de um totem, você precisa de um computador que ocupe menos espaço possível. Então, ou você comprava um computador bem pequeno, para poder instalar lá, e de um tempo para cá, popularizou os mini PCs que rodam Android. E muitos dos sistemas de sinalização digital hoje estão utilizando Android. É bem mais simples, você coloca uma TV numa padaria para rodar publicidade, só faz colocar ali atrás, o mini PC é bem prático. Então, eles criaram esse cliente também para Android. Em 2015, eles criaram uma comunidade Xigo, onde você tem documentação muito grande, muito conteúdo para quem trabalha com ele, e onde você pode tirar suas dúvidas, pode estar criando ali fóruns para discutir melhorias e tudo mais. Então, essa comunidade também auxilia bastante para quem está trabalhando com o Xibo. Bom, o Xibo pode ser instalado em um servidor, a parte do servidor, tanto no Windows, como o servidor Linux, basicamente, para Linux, você precisa ter um servidor LAMP, aquele grupinho lá de Linux, Apache, MySQL, PHP, ou no Windows, com o XAMPP, também. E para quem já trabalha com Docker, também, ele já tem agora a opção de você instalar com Docker, que, para quem conhece, é bem mais simples. Eu não mexo com Docker ainda, não posso dar muitos detalhes a respeito disso. Mas, ele é uma instalação bem simples. Quem já instalou aqui qualquer tipo de CMS, um WordPress, um Joomla da vida, a instalação é muito semelhante. É um Nest Finish, praticamente. Ele vai te dar ali um checklist de tudo que está presente no teu servidor. Se te der alguma sinalização ali, um alerta amarelo, é só um alerta, tu vai conseguir finalizar a instalação. Se ele te der um vermelhinho, não te deixa passar, é porque está faltando algum componente. Mas, é muito simples. Eu tenho o Xibo instalado num servidor na universidade, que é próprio, o nosso, lá, na máquina virtual. Lá, eu tenho acesso ao terminal, e posso fazer as instalações de tudo que ele pede. Mas, também tenho ele instalado numa hospedagem de site, que é a minha também. Então, lá eu não tenho acesso ao terminal, mas, mesmo assim, eu consegui instalar ele, deixei ele funcionando, e ele está funcionando com essa empresa lá, que eu não sou mais sócio, mas é de um amigo meu. Então, ele ainda está utilizando. E está funcionando perfeitamente nos dois casos, tanto na universidade lá, como na minha hospedagem. Ele é uma... O Xibo tem uma estrutura de cliente servidor, né? Onde, como eu falei agora, da instalação para servidor pode ser feito tanto no Windows como no Linux. E os clientes, que é aquele computador que tu vai botar lá na TV, que vai rodar o que tu deseja exibir, ele pode ser instalado num cliente Windows. Nesse caso, você não paga nenhuma licença, você baixa direto do site. Instala no Windows lá. Na universidade, a gente está utilizando... Como a gente já tinha as máquinas lá, com o Windows tudo pronto, a gente só fez baixar o cliente de Windows, instalou, botou para funcionar. Foi bem simples, bem rápido. Ele tem ali, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas... Xibo para Ubuntu. Ele está meio apagadinho ali. Eles começaram a desenvolver o cliente para rodar num Linux Ubuntu, mas, de uns tempos para cá, eles deram uma parada nesse projeto. Não terminaram completamente, mas você pode ver que está meio apagado. Eles mesmo colocaram assim lá no site. Eles deram um tempo nesse desenvolvimento aí. E, no momento, não tem disponível para você rodar num Linux. Ali, o próximo é para Android. Aqui, nesse cliente para Android, tem um detalhe que é, esse cliente é pago. Você paga ali cerca de 15 dólares ou 15 euros. E é uma licença definitiva. Você paga uma única vez e pode utilizar para sempre. Então, tem esse detalhe aqui no cliente para Android. E eles estão desenvolvendo o Xibo agora para WebOS, que é um sistema que roda nas TVs da LG. Então, quem trabalha com digital signage, isso é uma mão na roda. Porque você compra a TV da LG, você já pode instalar lá. Você não vai precisar de um hardware adicional. Já vai rodar direto na TV. Só que, eu nunca testei esse daqui. Eu não sei como é que está rodando. Geralmente, esses softwares, o que roda na TV, esse sistema que roda na TV, eles são bem ruinsinhos. Pelo menos, os que eu testei. Eu não sei qual é o desempenho dele no WebOS. Aqui, nós temos alguns exemplos de hardware. Um mini PC da HP para rodar. Pode ser o Windows mesmo. Ele é menorzinho, ele cabe atrás de uma TV. Então, você pode usar ele com Windows. E temos aqui alguns hardware que rodam o Android. Eles são bem mais baratos. Para quem precisa de ter vários pontos de exibição, quem tem uma empresa disso, quem pretende abrir uma empresa disso. Eles são muito bons. Custa em torno de... Você consegue... Uns 200, né? Você consegue ali até mais barato. Mas, eu não recomendo você pegar um hardware muito fraco. É... Isso. De 200 reais a 400 reais, você consegue um hardware bom para você estar rodando isso daí, com Android. Então, aí você coloca na balança o que é melhor. Se você não pagar a licença lá, que é uma vez só que você paga e usar um computador Windows, que vai ser um pouquinho mais caro. Ou você pagar a licença e rodar em um hardware com Android. Vou falar um pouco das ferramentas que o Shibo te oferece. Para quem já trabalhou com isso daí, tem atualmente vários softwares que fazem esse gerenciamento de conteúdo para exibir em TVs e tudo mais, para digital signage. O Shibo, ele é um pouquinho diferente, porque todos os outros softwares, eles são geralmente assim. Você tem ali uma playlist de conteúdo que você programa ali, um atrás do outro, ele vai rodando em loop. Então, digamos que você tem quatro clientes ali, você programa ali o vídeo publicitário dos teus quatro clientes, numa playlist, publica os teus conteúdos que são de notícia, entretenimento, seja lá o que for. E isso daí vai ficar rodando num loop, direto. São bem simples eles de funcionar. O Shibo, ele é um pouquinho diferente. Por quê? Ele trabalha com regiões dentro de um layout. Você tem um layout, dentro desse layout, você programa a tua playlist. A tua playlist pode ser um vídeo, uma imagem, um conteúdo de notícia, uma previsão do tempo, seja lá o que for. E dentro de cada região dessa, tu cria uma playlist. Então, se você quiser criar algo mais com conteúdo variado, como no caso ali, eu tenho várias regiões, esse aqui acima. Eu tenho uma previsão do tempo bem ali, é uma região, eu tenho aqui o horário da TV, a hora, data, tudinho. Então, ele pode exibir várias coisas ao mesmo tempo. E elas são regiões independentes. Você pode colocar num quadrado daquele ali, um vídeo teu, uma vinheta da tua empresa, ficar rodando o tempo todo ali. Uma pequena animação com a logomarca da tua empresa, por exemplo. E no vídeo maior, tu pode ficar rodando as propagandas. Então, esse conceito, ele é bom porque ele te dá mais possibilidade na hora de utilizar o Shiba. Mas, para quem quer apenas exibir conteúdo, vídeo, um atrás do outro, às vezes ele se torna complicado. Mas, depois que você pega as manias disso daí, pronto, você consegue trabalhar com ele tranquilamente. A parte de agendamento dele, você consegue fazer o agendamento por período e por inserção. Por que que é isso? Por período, digamos que você tem um evento na tua universidade lá, e você quer exibir ele de hoje até o dia do evento, e no final ele vai sair automaticamente. Se daí tu faz um agendamento para esse período, pronto, resolveu o problema. Agora, tu tem um cliente comercial lá, que ele te comprou dois meses de propaganda, e aí no contrato está dizendo que você vai passar a propaganda dele cem vezes por dia. Então, você vai programar lá o período de exibição daquela mídia, e também vai programar que ela tem que passar cem vezes por dia. Isso é bom, porque aí no final você vai trabalhar com a prioridade de exibição. Digamos que você teve um problema, e um dos teus pontos lá, ao invés de o pessoal ligar a TV às oito da manhã, eles só ligaram ao meio-dia. Então, o que é que ele vai fazer? Com a prioridade de exibição, ele vai tentar compensar o tempo que não foi exibido de manhã. E tentar, ao invés de estar passando a previsão do tempo, ele vai tirar o que não é prioridade, e vai passar aquilo que está no teu contrato, que tu mandou, da prioridade. Então, isso aí é muito bom, principalmente para quem tem cliente comercial, que está em contrato ali, quantas vezes você tem que exibir a propaganda dele por dia. E aí você também pode programar por player, ou por grupo de player. A empresa do meu amigo lá, ele tem segmentos. Então, ele tem TVs em padarias, em restaurantes, em academias, e lá na universidade também a gente tem segmentos. Por exemplo, a gente tem as TVs que são das bibliotecas, nós temos as TVs que são apenas de um determinado instituto de educação, tem outro instituto lá. Então, dependendo daquele grupo, eu posso programar. Não, eu quero passar, o cliente contratou para passar somente nas academias. Esse é o público dele. Então, eu programo para passar somente naquele grupo. Ou, se quiser especificamente em uma tela só, também é possível de fazer. Então, isso ajuda bastante na hora de você programar o que vai ser veiculado lá no Shibo. Ele aceita praticamente todo tipo de mídia. Eu ainda não vi ele recusar algum tipo de mídia. Tanto em termos de formato ali, de se é um AVI, MP4, MP3, HTML5. Não importa. Tudo que eu testei no Shibo, ele rodou. E rodou bem, sem problemas. E, além de, digamos, formatos de arquivo, ele também tem algumas coisas além, que já vem pronta nele. Por exemplo, ele tem uma coisa chamada ticker, que você pode configurar para exibir notícias de um determinado portal de notícias. Então, você tem um site lá na sua cidade, que tem as notícias, ele tem um RSS pronto lá. Você pode configurar para passar no Shibo. Você pega só o endereço do RSS lá. Ele vai pegar já a manchete principal. Se você quiser colocar também, você pode configurar para uma submanchete, um pequeno resumo do que é aquela notícia e pegar a foto principal também. Isso daí você configura. Vem tudo, é uma opção do Shibo que tem também. Aí tem previsão do tempo, tem algumas aplicações que mostram cotação do dólar. Isso daí tudo já vem nele. O único detalhe aqui é que você precisa dar uma melhorada no layout, na parte visual mesmo. que ele vem com um formato bem feinho. Então, você precisa ali colocar a sua logomarca, dar uma arrumada, as fontes, você melhora para ficar mais visível. Ele vem bem cruzão, mas você que manjar um pouquinho de parte gráfica, você já consegue resolver. É tudo HTML básico. HTML e CSS. Isso daí você resolve. Ali tem um exemplo que vem pronto nele, que é a previsão do tempo. Isso daí também você consegue exibir, você diz lá a localização da sua cidade. Se o hardware que você tiver, tiver um GPS lá, ele até já pega automaticamente. Tráfego também, ele pega do Google Maps, como é que está o tráfego, digamos, na região onde está aquele player. Ele faz a exibição. Então, ele tem diversas aplicações prontas nele também, que já te ajudam na questão de conteúdo. Porque você está fazendo ali uma TV. Você precisa de conteúdo, além das propagandas que vão estar passando. Então, ele já te dá bastante opção. Aí, tem algumas aplicações que você pode utilizar com ele. Você pode estar utilizando para fazer um, o que a gente chama de menu board. Você vai no shopping, o prazo de alimentação está cheio de TV lá, para exibir os cardápios. Então, você pode estar trabalhando com isso, pode estar usando mesmo para vender publicidade, coloca uma TV em locais de grande movimentação. Ou, dentro de uma empresa, fazer uma TV corporativa, ao invés de estar gastando com impressão, de cartaz, alguma coisa do tipo, você coloca lá a TV e fica exibindo lá algum informativo para os seus funcionários. Localização, em vez de utilizar placas, você pode colocar a localização ali de estar em um lugar bem movimentado, precisa direcionar as pessoas e tal, pode usar para isso. Assim, para chamar senha, é possível? É possível, mas você precisa de uma aplicação externa. Você vai poder jogar dentro do chip um conteúdo ali, em HTML, se você tiver desenvolvido uma aplicação que seja chamada de senha, ele pode também estar exibindo, porque ele tem essa possibilidade. as aplicações são diversas. São várias oportunidades que você tem de trabalhar com ele. A nossa experiência lá na universidade, a gente utilizou, como eu falei, a infraestrutura que já estava pronta da TV CAPES, e a gente tem TVs nas bibliotecas de lá, e a ideia, no elevador também, ali é um lugar que o pessoal fica esperando o elevador, é bem bacana de colocar, o pessoal para lá para esperar o elevador e fica assistindo os conteúdos, na biblioteca, no balcão de atendimento, e a ideia é a gente expandir lá para mais locais. Hoje, a gente tem pouquinhos pontos ainda, mas a ideia é expandir cada vez mais. A comunicação, a coordenação de comunicação da universidade é quem tomar conta do conteúdo, ela que coloca o conteúdo, e a gente toma conta da parte de infraestrutura, manutenção das TVs, de mantê-las funcionando. Aí, eu coloco um detalhe aqui para vocês. Essas TVs que estão dentro das bibliotecas, elas estão funcionando muito bem, acho que há mais de dois anos já. Essa TV que fica aqui na frente do elevador, elas já deram problemas, todas as duas, elas estão em um ambiente externo, onde ela pega calor, luz solar, então elas deram problema, ou seja, esse hardware não é apropriado para isso. Ela não foi feita para isso. Existem TVs específicas para você trabalhar com sinalização digital. Então, se você for utilizar, principalmente se for um ambiente externo, procura comprar os televisores que são adequados para isso, porque senão você vai ter problema muito rápido com as tuas TVs. O ideal é você comprar o... a televisão adequada, porque ela vai ficar muito tempo ligada e vai ficar também em um ambiente que não é muito... não é muito adequado para uma TV. É calor, poeira, todos esses problemas. Então, o ideal é que você compre também as TVs mais adequadas para trabalhar com isso. algumas vantagens e desvantagens dele. Ele é software livre, ótimo, a licença dele é a GPL, ele vai ser sempre livre, apesar de ter uma empresa por trás do desenvolvimento, que está explorando com ele comercialmente, através da venda do servidor em nuvem, já tudo pronto. Mas ele vai ser sempre um software livre, nunca vai deixar de ser livre. A instalação dele é muito simples, para quem já trabalhou com qualquer tipo de CMS, você vai ver que é bastante simples, é criar o banco de dados dele lá, jogar dentro da pasta lá do teu servidor, e dar um nest, 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 finish, e pronto, já foi. Vai estar funcionando, bem rápido mesmo. A documentação dele está muito rica, tem bastante coisa lá para você, se você precisar, sempre que tem algum problema, sempre tem alguém lá que pode te ajudar. Ele está em constante evolução, como eu falei, há uns 5 anos atrás eu olhei, ele estava mais ou menos, hoje ele já está bem melhor. Tem o recurso para uso comercial, como eu falei, falta melhorar um pouquinho a questão do relatório, quando você trabalha ele para a venda de publicidade comercial, o ideal é que você entregue no final do contrato o relatório, para o teu cliente, dizendo, olha, está aqui, quantas vezes foi exibido, quando foi exibido, em que ponto foi exibido, então, a parte de relatório dele ainda está um pouquinho crua, precisa melhorar, mas, mas ele atende, serve para você trabalhar com ele, para uso comercial, com certeza, tanto que está sendo usado lá na empresa do meu amigo ainda. E aqui algumas desvantagens, apenas, suporte restrito, se você utilizar, se você não está pagando lá uma nuvem dele, você não tem a quem recorrer, em termos de, de algum problema lá, que dê, e você, digamos, tem um lugar para você mandar um e-mail, um telefone, não vai ter, só mesmo a documentação, que você vai poder consultar. Se você pagar lá, a nuvem dos caras, eles te dão um suporte bacana, eles te atendem e tudo, é bem interessante, mas o suporte deles fica restrito, se você estiver utilizando, somente o software livre, e as versões gratuitas. Ele podia ser mais simples, ao meu ver, para quem está começando, meio que se assusta um pouco, eu só compreendi ele bem, porque eu sabia, todas as funções que eles colocaram, no software, para utilização, eu sabia qual era a função dela, para que que servia. Então, como eu falei, tem software que você só vai lá, joga um vídeo lá, e diz, eu quero que esse vídeo passe de dia tal ou dia tal, nesses players, pronto. É bem mais simples assim. O Shibu não, tu vai olhar lá, ele tem layout, dentro do layout, tu cria uma playlist, esse layout depois tu programa, ele torna um pouquinho mais complicado de entender, mas depois que entendeu, pronto, não tem problema nenhum. Mas podia ser mais simples, que eu acho que isso ia ajudar a popularizar ele. E a questão do cliente que é Android, que é pago, lógico que eles precisam se manter, de alguma forma. Mas, quem quiser usar o cliente Windows, pode utilizar, ou pode botar na balança, o que que sai mais em conta, você comprar um computador com Windows, ou comprar um menor, e pagar uma licença, uma única vez, de Linux, da licença, do Android, 15 dólares, só uma vez, por equipamento, isso. E aí, tu muda quantas vezes quiser, eu já comprei com esse meu amigo, ele utiliza Android, na empresa dele, todos os pontos dele, ele tem cinco licenças com Android, e a gente já trocou várias vezes, porque fica assim, tu fica com cinco licenças no teu e-mail, na tua conta. Então, você vai lá, se ele precisar trocar de hardware, troca, e você tira, aquela licença, joga em outro equipamento, você tem total liberdade para ficar, você tem cinco, você comprou uma, você tem um ponto para utilizar. Se quiser testar sem pagar, ele tem 30 dias também, dá para fazer esse teste. E, eu acho que é isso, é uma apresentação bem rápida, até para poder vocês, ficarem livres para perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Eu trabalho com geração de streamers live, para distribuição corporativa de governo, e uso o H.264, eu gero ele um streamer, pelo Onza. Ele tem como eu encaixar dentro desse painel, que eu estou gerando em live? Ou ele só aceita vídeo gravado? Eu tenho como linkar uma transmissão ao vivo ali? Sim, você consegue colocar qualquer coisa nele, que rode no navegador, você consegue colocar. Se quiser jogar um site, se você quiser embutir um vídeo do YouTube, eu acredito que você consiga também fazer isso daí. A gente fez um teste com isso, quando houve a apuração dos votos, da eleição da universidade. A gente pegou as TVs, jogou o canal do YouTube, que estava passando ao vivo a apuração dos votos, e jogou para exibir. A questão só é que, se de repente, como você está fazendo ali uma transmissão, às vezes ele para de transmitir, não tem alguém, porque, na verdade, você está jogando um vídeo ali embutido, se ele der uma parada ali, tem que ir alguém lá e dar um clique no play de novo. Não é muito indicado, mas eu acredito que talvez possa conseguir, sim. Qualquer coisa que pode ser uma aplicação, um site... Eu acho que vale a pena testar. Vale. Obrigado. Lá a gente usa, por exemplo, o site da universidade, ele não tem um RSS pronto dele, mas aí nós pegamos apenas a página principal e nós jogamos para exibir. Então, a cada loop da programação que vai passando, uma determinada hora ele exibe o site, então ele carrega o que tem de novo ali. Porque o teu site ali, a primeira coisa que vai ter são as notícias principais. O site da universidade é assim, tem um slide lá rodando as notícias principais. Então, eu só fiz jogar o URL lá, ele fica programado. Quando entra na parte do site, ele exibe a primeira página do site ali por uns 15 segundos e muda. Então, isso daí resolve. O problema só é, como eu falei, como é uma coisa que ele está pegando naquela hora ali, se por acaso estiver sem internet, ele não vai carregar nada, vai ficar uma tela branca. Aí não é muito legal às vezes. Porque o ideal, o que o cliente tem de vantagem? É justamente, se faltou internet, ele está com uma programação pronta ali, os vídeos estão carregados, ele está lá naquele computador, e ele vai exibir. Sem conexão com internet. Ele vai ficar ali até voltar à internet, e ele atualizar a programação. Então, mas se tu usar qualquer coisa que é online, um vídeo do YouTube, um site da internet, se não tiver internet, ele não vai carregar. Vai aparecer uma tela em branco. Oi. A minha pergunta é a seguinte, esses clientes de Android, enfim, do Shibo, eu consigo conectar eles pela internet, por exemplo, consigo conectar eles pela internet, fazendo uma conexão remota, por exemplo, servidor público, e eu ter um cliente em outro lugar, com outro link de internet, ou eu consigo, talvez, só por rede interna? Sim, sim. Eu tenho dois cenários, na universidade, ele está rodando dentro da minha rede interna, o servidor está lá, em uma máquina virtual, e está rodando só na rede internamente. Mas, na empresa do meu amigo, nós temos o, ele está na minha hospedagem, de site, e, eu só, só digo qual é o URL, e o cliente vai se conectar a ele, e vai atualizar a programação. Funciona nos dois cenários. Perfeitamente. Lá atrás. Boa tarde. Eu gostaria de saber, num cenário de intranet, eu tendo um servidor ligado nele, e tendo um chaveador, de RG59, eu consigo fazer essa transmissão, pelo método, vamos dizer, analógico, por exemplo, num prédio, numa antena coletiva, alguma coisa assim? Eu não entendi muito bem. Vamos supor que eu tenho, vamos pegar um prédio comercial, e aí eu tenho uma antena coletiva normal, só que, em vez de ir na antena, ele iria numa saída, vamos dizer, BNC, ou com conversor, não sei, e ser jogada no meu servidor, com o Chibo. Eu conseguiria fazer essa conversão, para ser transmitido, numa intranet, via cabo coaxial? Sim, perfeitamente. Alguém já fez isso daí? Já tem no fórum, alguma coisa assim do tipo? Aí a questão é só como tu vai estar levando, o que está passando, para a TV, nesse caso. Isso, mas assim, tentar colocar como se fosse um canal, por exemplo, vamos lá, eu tenho uma empresa, e nessa empresa, cada sala de estar tem uma televisão, e aí eu quero que passe o mesmo conteúdo, que vai estar no meu servidor, nessa televisão, sem ficar refém da internet, no caso. e via cabo existente coaxial, sim, 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 é possível, aí vai depender só de, tu vai ter o teu servidor, o servidor é para gerenciar o que vai passar, e aí tu vai ter que ter um cliente, aí o cliente vai passar o conteúdo, a saída desse teu cliente é que vai ter que jogar num conversor, para poder o sinal sair analógico, e tu jogar nesse cabo coaxial, que vai distribuir, aí não importa, pode utilizar um por andar, pode utilizar um central, se tu tiver o teu cabeamento, aí já vai dar, de quem fizer essa instalação, agora tu pode ter perda, perda de qualidade, acredito que só um para distribuir para, para todas as salas, todo o prédio, talvez tu tenha perda de qualidade em alguns pontos, pois é, aí vai depender de quem faz essa instalação da infraestrutura de cabeamento, eu não conheço muito bem, eu usei esse paciente TV, e tirei todo o custo de carregamento, usando... Esse... Essa foto que eu mostrei aqui, que está no elevador, a TV, ele tem um único computador, o cliente, ele está dividindo o sinal para duas TVs, tem uma na frente do elevador, e outra que passa pela parede, fica do outro lado do hall de entrada, onde o pessoal tem a circulação de muitas pessoas, então, só que a gente está usando o cabo HDMI, a gente tem lá um switchzinho HDMI, e manda o sinal para as duas TVs ao mesmo tempo, um outro colega, que também tem uma outra empresa disso daí, lá na minha cidade, no shopping ele colocou, ele tem um único servidor, só que em todos os andares, são quatro andares, em todos os andares ele tem uma TV na frente do elevador, e ele tem um único computador lá em cima, e ele distribui, só que lá eu acho que ele está usando o VGA, então lá no quarto piso, ele colocou o computador, e só faz descer o sinal para todas as TVs, então todo andar ele vai ter o mesmo sinal, aí, como eu falei, é VGA ele perde um pouquinho, eu não peguei a tua apresentação desde o início, talvez você já tenha falado, falando um pouco sobre a arquitetura, como é que funciona, eu entendi que a gente vai ter o servidor com o Shiba instalado, eu monto a minha playlist lá da forma como eu quiser, eu só não entendi como é que é do outro lado, do lado do cliente, do cliente, no caso das TVs, como é que é esse acesso, é um cliente do Shiba instalado nelas, como é que seria isso? Isso, o cliente, ele pode ser um computador com Windows, ou um computador com Android, você vai instalar uma aplicação, que ele vai se conectar a tua rede, ou a internet, tanto faz, pode ser uma rede interna, ou pode ser conectada diretamente à internet, e aí esse cliente, ele vai no servidor, busca a programação que está, programada para aquele ponto especificamente, carrega tudo de lá, e fica exibindo, se ele perder conexão, não tem problema, ele continua exibindo o que já estava, que já foi baixado. Aí tem o WebOS, que é um sistema operacional de TVs, que a LG desenvolveu, eu perdi aqui, aqui, o WebOS, ele é um sistema operacional para TV, da LG, então, eles desenvolveram, como uma forma de você instalar, nesse WebOS, o cliente do Shibo, e aí você não precisa de um hardware adicional, o sistema da TV, ele já vai rodar, sozinho, só que esse eu não conheço, ele é mais recente, e eu ainda não testei, não sei como é que está o funcionamento dele, se está rodando bem, não posso te dizer, mas já tem, e a tendência é que aconteça muito isso, só que, o hardware da TV, pelo menos as TVs que eu peguei, elas geralmente são bem fraquinhas, são bem ruins, você quer rodar ali um Netflix na tua TV, não sei se, se eu estou muito atrasado nas TVs com a minha TV, mas você percebe uma lentidão para rodar as coisas, para carregar um YouTube na tua TV, ele é bem ruins, e tu vai trabalhar com vídeo, então, eu não sei como é que está funcionando ainda para o WebOS, mas, para os outros dois, tanto o cliente para o Windows, como para Android, está rodando muito bem. Tem uma pergunta ali? Caio, parabéns pela tua apresentação. Obrigado. Eu fiquei com uma dúvida, é mais ou menos uma extensão da pergunta dele. Quanto a esse armazenamento no equipamento, ele é um armazenamento, depende do tamanho do disco do equipamento, se tu botar mais vídeos no servidor, pelo que eu entendi, ele vai fazer o download, e vai deixar isso no disco. E se botar mais conteúdo no servidor, que o equipamento permite. Tipo, eu tiver um disco de 16 GB, e botar 20 GB lá ali. Sim, aí tu tem que fazer um bom gerenciamento do teu, até por conta da conexão. Eu não sei a realidade, na cidade de vocês, lá na minha cidade, no Pará, em Santarém, a internet é bem ruim. E muitos dos pontos lá, que o meu amigo utiliza na empresa dele, ele botou um roteadorzinho 3G, para pegar a internet, é bem ruimzinha. Então, ele faz um tratamento dos vídeos, para que eles fiquem o mais leve possível, com qualidade. Então, eu nunca testei, em um momento assim, de estourar a quantidade do teu hardware lá, do teu cliente, do computador. Mas, assim, o ideal é que tu trate os vídeos, para que o conteúdo como um todo, para que ele seja leve, possa ser baixado rapidamente. Existem casos, por exemplo, quando você instala um cliente novo, que ele precisa baixar todo o conteúdo, aí, ele vai ficar um tempo lá, rodando, rodando, sem conteúdo, só esperando baixar tudo. Então, se tu tiver muita coisa para baixar, ele vai demorar, para a programação entrar no ar. Então, o ideal é que você faça sempre esse tratamento, para que não tenha um conteúdo muito pesado. E, assim, ele também faz uma limpeza. O que não está em exibição, ele vai apagando. O cliente faz esse, ele vai apagando o cache mais antigo. Então, eu acho muito difícil de encher. 16 GB de, assim, para vídeo não é muita coisa, mas, é possível que encha, mas, comigo ainda não aconteceu. Mas, eu sei que ele faz o tratamento, do conteúdo que é mais antigo, ele vai apagando. Para evitar justamente isso. Caio, e esse, esse motor, do Android, por exemplo, ele é um software que roda dentro dele, que exibe aquela tela, ou ele é HTML, e pega um navegador? Ah, ele é uma aplicação mesmo. Aplicação? Você instala mesmo, no caso, é um app, né? quiser baixar no teu celular Android, pode baixar, que ele roda, para fazer um teste, monta o teu servidor lá, e depois tu baixa no celular, assim, Android, para ficar rodando, conteúdo, e tu vai ver que ele, ele abre ali, ele é especificamente, para esse tipo de coisa, você ligou, o teu hardware Android, ele vai iniciar, como um celular, que está ligando, e depois de uns 10 segundos, que ele estiver tudo ok, ele abre a aplicação, e fica exibindo. Para que isso? Você tem vários pontos, que precisa fazer essa exibição, então, alguém só vai ligar isso daí, às vezes, na energia direto, né? Ligou ali a energia, aqui liga a TV, liga o computador, então, ele tem que entrar automaticamente, então, ele já é feito dessa forma. No Windows, a mesma coisa. Ligou o computador, lá na universidade, a gente programou os computadores, para desligar, através de um aplicativo, e através da BIOS, ele liga, automaticamente. A gente programou ele, para ligar todo dia, às 7h30 da manhã, pela BIOS, e no final do dia, através de uma aplicação, que foi instalada nele, ele desliga o computador. Então, todo dia, ele tem já essa autonomia, de trabalhar sozinho, sem a gente precisar, se preocupar muito. Mas a gente fica monitorando, também, fica jogando, isso porque a gente trabalha, lá com rede, a gente é da TI, então, a gente tem os ABIX, jogam nos ABIX, lá para ficar pingando neles, então, se alguma TV não ligar, ou não, o computador não ligar, a gente vai saber, que está fora do ar. Acontece, às vezes, de ligar o computador, mas não exibir na tela, ou alguém desligou a TV, ou a TV, por algum motivo, não se sabe qual, não ligou. Aí, o que a gente está pensando, agora, em fazer? Procurar uma TV, de monitoramento, uma câmera de monitoramento, que pegue a TV, e a gente possa estar olhando, todo dia. Sabe que o computador ligou, e a gente olha pela câmera, para ver se a TV está ligada. Então, esse daí, é um próximo passo, já que a gente quer fazer lá, mas, é importante, isso, porque, tendo muitos pontos, você não tem como estar gerenciando, olhando de um por um, todo dia, para ver se está tudo ligado, e se está ligando no horário certo. Mais alguém? Num cenário, na nuvem, eu consigo, por exemplo, exibir o mesmo conteúdo, por exemplo, entre filiais, simultaneamente, o mesmo conteúdo? Sim. Pela nuvem, tu pode, tu pode criar grupos de players, digamos, tu tem filiais em três cidades, e cada uma delas, tu pode ter conteúdo que vai para as três, e tu pode ter conteúdo que vai para só uma delas. Então, todos os players que estão na cidade A, tu cria um grupo ali, e na hora de programar, tu programa só para aquele grupo, Cidade A. Mas, se tu quiser que exiba para todos, tu cria um outro grupo, um grupo que englobe todos os teus pontos, e manda exibir nele. Então, vai exibir para todas as TVs. Assim que a gente está fazendo na universidade. O conteúdo das bibliotecas, ele é específico para aluno. Então, o que é, por exemplo, de interesse dos servidores da universidade, não vai só na biblioteca, vai em todos. Mas, na biblioteca, vai geralmente o conteúdo que é mais voltado para alunos. Então, a gente faz essa divisão de conteúdo dessa forma. A mesma coisa lá na empresa do meu amigo. Tem cliente que só quer, compra um espaço publicitário, mas só quer exibir nas academias, ou só quer exibir nos restaurantes. Então, ele pode programar de acordo com o segmento. É possível fazer sim isso. Ok? Ok. Ok. Só se não tiver mais nenhuma pergunta, esses daqui são os meus contatos, meus e-mails, tanto pessoal como lá da universidade, corporativo. E aqui as referências dessa apresentação. Esse é o site do Shibo, e o site da comunidade Shibo, onde você tem todo o conteúdo que você pode estar consultando, seja lá o que você precisar de informação, tem muita coisa lá. Então, muito obrigado pessoal. Qualquer coisa. Qualquer coisa.